E por mais que eu tente explicar Não consigo te tornar concreto, abstrato Que só eu sinto, é como se eu ficasse aqui Nesse cantinho vendo o mundo girar No erro abusivo, ambulância sem maca Caravan diplomata, golfe em rebaixado Orbital 17 de tala larga Se é povin é a praga Bicho da seda não é a traça Traça é quem quer a seda E ao bicho da seda maltrata Galpe de bumerangue, não é tangue Cada coração é o universo Ainda tem que bombar o sangue De cada mente pensante desse meu país insano Num barraco de favela Fermentar sonho com pranto Do monstro que se constrói Com ódio e rancor A cada gota de bondade Mas de maldade se dissipou Várias fitas Eis uma definição pra vida Dos mistérios da ilíada Em segredo a piqueira e a furguilha O gostoso do inverno Tio ia fazer rolê sem passar frio A mão a mente o gatilho E a favela jora seus filhos CGBS pra vitória Cada um faz seu destino A vida é ritual Parto no meio do mundo Da sóis no salto intenso Denso contraste do firmamento Ao asfalto Plana alta até pousar na carne Flertar com o veneno Que espanca Uma mente fraca E arranca essas mãos do remo Memo buscando o pleno Tantos erros ao transcender Há um jogo pra bitcar E um fogo pra acender Aponto as obras De amor pra extinguir o medo das cobras Envio cedo as palavras Por não ser tarde pras obras Ao justo A sábia sorte Que não leva a alma a morte Quando fraco que és forte Tudo aponta o norte Quando se pode enxergar Além do que se vê Amplitude Virtude vital Já que o mal dessa paisagem ilude Distante Como um vizinho Te lembro do ninho Onde o amor expresso É chaga viva O gesto é mais que o pergaminho Fogo E que todo vento A bem te soa Ao descobrir A natureza da centelha divina Que existe em si Desata o nó da cama Enterra a discórdia Na praça Rebata os peitos de bronze Por trás das barras de atos Que renda Entendo que ataca A cegueira mola a faca Da manida com a existência Faz a luz de sem sulfato E nas crianças o brilho tá Olha o lágrima pra enxergar Agregar o meu viver O que devemos preservar Rumo ao amor Não importa qual caminho Tirem não seguir O sonho que se sonha Junto é o maior Não vou